Um viajante, num tempo antigo, lá atrás, viajando com a sua mula, ele carregava uma lamparina, carregava uma galinha, que talvez ele fosse se alimentar lá na frente, né? E ele estava sujo, cansado, cheio de poeira, exausto, não tinha muito dinheiro, né? E ele se aproxima de um vilarejo e vai até uma estalagem ali para pedir um pouso, um descanso. E a pessoa que o atende, olha para ele, claro, julga e diz, olha, não tenho como receber o senhor aqui. Já está sujo, já tem um animal lá fora, né? Enfim, não dá. E como só era aquele lugar ali para poder ficar, ele disse para ele mesmo, melhor que seja assim. Pegou, então, a mula, a galinha, a lamparina, e foi até uma floresta, um bosque próximo ali, meio que acampou, né? Amarrou a mula, prendeu a galinha, acendeu a lamparina e ficou lá. E repetiu, melhor que seja assim. Mas tarde da noite, ele ouviu um barulho, né? E aí ele verifica que uma raposa havia pego a galinha, né? E ficou basicamente sem a ideia do alimento, né? E repetiu, melhor que seja assim. Foi se deitar novamente, né? Ao relento ali, com frio e tudo. E... É... A mula acaba fugindo. Ele escutou um barulho e a mula foi embora. E aí, ele repete novamente. Melhor que seja assim, né? Bom, como se não bastasse, na madrugada, né? Uma grande chuva se aproxima e vem, né? Torrencial, aquela água pesada, né? Vento e tudo. A lamparina ensopa, apaga e ele fica no escuro, molhado. E diz novamente, melhor que seja assim. Ele estava sem a mula para transporte. A galinha que talvez ele fosse se alimentar mais adiante, né? E sem luz, no breu, no escuro total, né? E repetiu, melhor que seja assim. Quando clareou, né? O sol abriu rapidamente, logo cedo. Então, ele vai em direção ao vilarejo, né? E pensa, bom, estou sem a mula, né? Acabei tomando um banho forçado aí com água, né? E com a chuva, né? Não tem mais a galinha e tal. Quem sabe eu consigo um alimento, alguma coisa assim, né? E até um descanso, né? Mas quando ele se aproxima, ele verifica que aquela estalagem, aquela pensão que supostamente ele ficaria, estava toda queimada. Não tinha nada ali, só cinzas, né? E aí verificou alguns corpos caídos, assim, a coisa estava muito estranha, né? Na cidade, assim, no vilarejo, né? E aí ele encontrou com alguém que passava ali e disse, poxa, o que houve aqui, né? Ah, depois daquela chuva, né? Nós fomos aí atacados por bárbaros, né? Mataram algumas pessoas, atearam fogo na estalagem, né? Machucaram muita gente e tal. E roubaram muita coisa, saquearam todo o vilarejo, né? Levaram tudo que era de valor, assim, embora, né? E ele falou, tá bom. Então, ele verificou o seguinte, né? Que os bárbaros chegaram lá, a galinha não piou, a mula não deu sinal e a lamparina não acusou aonde ele estava, né? Enfim, estava protegido. Por isso, melhor que seja assim. Na vida, e não só na sua, de todos, a vida em si. A vida ensina, a vida mostra. E se você não permitir que as coisas caminhem de uma maneira natural, paga-se uma conta, às vezes, muito alta, né? E quando você aceita as coisas, tudo soluciona. E, às vezes, uma coisa que parece muito ruim, pode parecer uma ótima coisa, pode parecer uma proteção, né? Pode parecer uma ajuda dos céus que está ali, te mostrando o caminho. Mas se ele reclamasse ou agredisse o rapaz da estalagem, se ficasse bravo lá e tal, enfim, provavelmente as coisas não seriam dessa forma. Mas quando você age dentro da sua vida, das suas coisas, você se isola, né? Como ensina os meus aprendizes, você vive dentro de uma ideia do ser solitário, você se isola dentro de você, o mundo externo não te toca. Então, você passa, talvez, claro, passou frio, fome, vento, água, mas está ali. A vida dele está ali, intacta, né? E toda perda material, você acaba recuperando muito fácil, quando é dessa forma. Melhor que seja assim. Música Obrigado.